No dia em que a Santa Casa completa 115 anos, o parabéns vai também para a Dona Cida, funcionária mais antiga do hospital. Eu entrei aqui em 19 de fevereiro de 1974, trabalhei em todos os setores do hospital e graças a Deus estou terminando a minha carreira muito feliz, tranquila, em paz, muita paz, entendeu? Se eu sair hoje ou amanhã, não sei que dia, porque uma hora eu vou ter que parar, não é verdade? Mas eu não me arrependo, estou muito grata por tudo, o azé caiu do céu para nós, esse administrador, entendeu? E eu acredito que esse ano eu já vou terminar, vou precisar parar. Ela ganhou um diploma e um troféu em homenagem aos trabalhos prestados durante 45 anos, de muita dedicação e recebeu ainda o reconhecimento dos colegas de trabalho. Só tenho que agradecer, só agradecer todo mundo, não tenho problema com ninguém, graças a Deus, vou sair numa paz, muito tranquila. Neste dia também festivo, que a Cida, que é uma enfermeira de alto nível, 45 anos de dedicação, carinho, amor, não só conosco aqui da Santa Casa, mas com todos os pacientes e também dos seus familiares, todos aqueles que passaram por aqui. Então a nossa palavra e deixar para a população de posse de causas e principalmente para a Cida é de gratidão, gratidão por tudo que ela fez e faz e continuará fazendo neste momento que nós estamos aqui em comemoração, esse aniversário da Santa Casa. Na UTI eu fiquei 22 anos cuidando de paciente grave, mas graças a Deus hoje eu encontro pessoas na rua que estevem nas minhas mãos, praticamente morrendo, grave mesmo. Hoje a Santa Casa é referência principalmente no atendimento da maternidade. Por mês, cerca de 180 crianças nascem no hospital. E de um ano para cá, que nós assumimos aqui a administração, nós focamos muito nessa humanização e nessa parceria, trabalhando junto com todos os funcionários e toda a dedicação. Hoje nós temos os parceiros, nós temos colaboradores, nós temos patrocinadores e também os voluntários. Então, todo esse conjunto faz com que a Santa Casa, a cada dia, seja mais humanizada. É referência pela gestação de alto risco, que o pré-natal é feito aqui em Poços e a gente conta com a UTI neonatal, então a gente é referência em parto de alto risco. E também os partos humanizados, que a gente está seguindo muito essa linha, a gente está com os profissionais bem engajados nessa missão. E hoje a gente conta com enfermeiras obstetras, com a equipe multiprofissional. Então, isso a gente está servindo de referência para a região. Obrigada.